Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Libra. Pessoal, a leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também a playlist do canal, as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Libra, o que teremos para vocês? Início, começo, a bruxa, o mago, vocês aqui determinados, focados, focadas, vocês fazendo, tendo atitude. Tá vendo o que ela tá fazendo aqui, a magia dela? Aí a carta 1, são vocês começando as coisas, manifestando na vida de vocês. E vocês aqui fazendo e cocriando o que vocês querem. Um novo ciclo. É isso. Tá vindo um novo ciclo pra vocês. Novo ciclo e vocês estão começando. Não adianta. Ó, gente! Ó, 10 de ouros. Concretização, estabilidade financeira, material, profissional, familiar. Dois de copas. É uma parceria, é um trabalho, uma profissão, um relacionamento. O que quer que seja aqui. É um novo ciclo. É o começo? É um novo ciclo? Por que o começo? Porque tem o louco. A nova jornada. Primeiro passo. Tá? Com a coragem. E em frente vão. Porque é algo que vem trazer estabilidade pra vocês. Felicidade. Harmonia no lar. Ai, ai. Dois, ó. Os enamorados. Que além de um relacionamento, fala também de escolhas, tá? Não sei. Vocês tem que decidir alguma coisa. Nem decisão. Escolher alguma coisa. A torre. Alguma coisa ruim. Ruptura em alguma coisa. Gente, a ruptura vem em todos os sentidos, tá? Não é que vem tudo ao mesmo tempo. Vem numa situação, num relacionamento, num emprego, né? Em algo que vocês estão fazendo. Numa ideia. Numa crença limitante. Algo que não tá certo. E que tem que ser desmoronado. Tem que ruir. Pra que você reconstrua. Pra que você faça. Da maneira ideal. E não que vocês fiquem presos, atrelados a isso. Que não tá te levando pra frente. Seis de paus, vitória e reconhecimento. Algo público, tá? Quatro de espadas. Ai, a carta do descanso. Ele aqui realmente tá descansando aqui embaixo da árvore, ó. Depois de muita luta. O merecido descanso. Quatro de espadas é a carta do refazimento. Então, quatro de espadas. Fala disso. Descanso. Acolhimento. Refazimento. Dependimento da luta. Ai, ai. Dois de paus. Pra quem quiser. Ah, pra virgem agora há pouco. Dois de paus. É aquele momento que vocês ficam parados, pensando. Mas aqui vocês não estão pensando. Falei a mesma coisa pra virgem. É o pontapé inicial. Vocês não estão mais parados. Aqui vocês já pensaram demais. Vocês só vão. Porque paus fala de ação. De movimento. E aqui vocês vão começar a agir. É o começo da ação. A ânsia. Que é a força. Você aqui dominou muitos medos. Não vejo que você vai ter que dominar. Vejo que você teve que dominar antes. Medos. Teve que ter coragem. A coragem pra enfrentar os seus medos. Né? Pra externos também. Não só internos, externos também. Mas pra se superar. O antes aqui pra vocês foi uma superação. Dois de espadas. Aqui é uma decisão. Né? Alguma coisa aqui que vocês vão ter que decidir. O sacerdote. O sacerdote. O sacerdote. Que é o papa, gente. Papa é o que? É compromisso. Contrato. Documento. E é isso. Então. O papa. Dois de copas aqui. É um compromisso. Um contrato. Um documento. Gente. Um casamento. Um noivado. Morar junto. O trabalho. Uma profissão. Uma empresa nova. Um lugar novo. Uma casa nova. Gente. É um novo ciclo aqui pra vocês. Vocês vão começar. E começar firme. Tá? É a vitória de vocês. Depois de muita coisa que vocês passaram aqui. E que vocês enfrentaram. Ai que lindo. Depois de tudo isso. Aí vocês vão conseguir enfim. Comemorar. Celebrar. Sabe por que vocês passaram por tanta coisa aqui? Que vocês não celebraram durante essa vitória. Vocês só celebraram depois que realmente foi tudo concretizado e assinado. Aí vocês vão comemorar. Porque daí vocês vão ter a certeza. De que é concreto. E é concreto. Tá? Vocês não estão acreditando. Mas é ó. Pagem de copas. Tá vendo que ela tá voltando. Ela tá pintando aqui no quadro. Pagem de copas. Fala de mensagens. Né? Toda página é mensagem, notícia. Mas fala de sonhos. De desejos. De vocês voltando a desejar. Voltando a planejar. Voltando a querer as coisas. Na vida de vocês. Ai! Libra! Sucesso! Um novo ciclo. Uma nova jornada. O que vocês estiverem começando aí ó. É de vocês. É de merecimento de vocês. Porque aqui vocês passaram umas poucas e boas ali. Com aquela torre ali. Né? Tiveram que enfrentar muita coisa. Libra. Chicote! Nada é fácil, né gente? Vocês estão até acostumados. O chicote fala de coisas difíceis. Sabe? Que é do mar, né? Então vocês tendo que ter jeito e paciência aí pra lidar com alguma situação. Tá? A montanha. Justiça. É de justiça. É justo agora o que vai começar a acontecer na sua vida. Deixa eu pôr isso aqui pra cá. E fala de comunicação, tá? De vocês se comunicarem bem. A torre. Tá vendo que aqui o sol tá surgindo aqui atrás da torre? A torre fala de preocupação. De insônia. Né? De... De... Ficar remoendo alguma coisa. Né? Algum problema, algum pensamento. Não sei. E o sol surgindo fala... Porque a torre é espiritualidade, né? Eles vindo trazer pra vocês. Eles clareando a mente de vocês. Pra que vocês fiquem calmos, tranquilos. Tranquilas, né? Mensagem e comunicação. Tá chegando. Essa mensagem pode trazer contrato. Ou o contrato que tá aqui, tá? Eita, Libra! Ai, meu... Olha. Feliz também. Demais aqui, viu? É de merecimento de vocês. Vocês só vão começar. Ó. É isso. Leiam. Amor próprio. É o seu amor próprio. Ok? É isso. São vocês, assim... Crescendo. Né? Expandindo. Porque agora aqui vocês estão reconhecendo a si mesmos, a si mesmas. Libra. Renda-se ao poder do divino. É a lua cheia. Bem cheia essa lua aqui, né? Renda-se ao poder do divino. Se entrega. Sabe? Continue. Se vocês estão, de repente... Como eu vou dizer? Porque durante esse período aqui, vem a renovação da fé, né, gente? A fé que a gente nem sabia que tinha. É. Pois é. Continuem, tá? Na fé, na conexão. É... Continuem nas orações. Continuem. Não é porque vocês venceram aqui, que vocês vão comemorar, né? Ciclo novo, vida nova aqui. Que vocês vão parar. Continuem. Porque é esse o caminho. Libra. Esse aqui é o oráculo dos seres ascensionados. Dos mestres ascensionados, tá? Ah, Isis! Eu sou a resolução de todos os conflitos. Olha isso. Isis. Vou ler pra vocês. Eu sempre falo isso. Falava, né? E parei um pouco. Eu não retenho informação, gente. Eu tenho que ler. Não tem jeito. Tem gente que consegue. Eu não. Então... Isis. Adoro quando colocam em ordem alfabética. Fica mais fácil. Essa carta diz que é o momento de resolver seus conflitos e desarmonias internas e externas também. Vivenciar os opostos e criar conflitos faz parte da natureza dual de todos os homens. Mas permanecer neles é uma escolha pessoal. O homem tem uma natureza superior divina e uma natureza inferior humana. Muitas vezes há um choque entre os princípios opostos dessas naturezas. Por isso é necessário que você deixe fluir a natureza, a energia da pureza e da harmonia sobre as suas questões pessoais. E se entregue mais ao seu eu divino. Pedindo que ele conduza e resolva essa questão. Não aumente o problema. Não se fixe nele. E sim na solução. Concentre-se na perfeição e na pureza que existem no seu interior. E não potencialize a limitação externa que você criou inconscientemente. Então tentem resolver aí essa dualidade. Todo mundo tem, né? Mas tentem aí resolver. Deixar fluir. Não se fixar no problema. E sim na solução. Ok? Ai, Libra. Que felicidade. Feliz ciclo novo pra vocês. Feliz tudo novo. Esse começo que vai ser tudo muito lindo. Podem comemorar aí. Lógico, depois disso aqui, né? Depois da confirmação, da concretização. Podem comemorar. Porque vai ser tudo muito estável na vida de vocês. Espero que tenha feito sentido e que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Gratidão. E aí, né?